O Playstation 2 é famoso por trazer games revolucionários que ajudam até hoje a moldar o mercado. E muitos deles tem notas altíssimas da crítica. Uma lista de games do Playstation 2 com as notas mais altas segundo o Metacritic. Por isso eu te digo, o que precisa de notas altas mesmo são os seus estudos, piazada. Vamos estudar! Pra no futuro você não terminar dependendo dos outros. O legal mesmo é você trilhar o seu próprio caminho. Nada de naquilo! Vai estudar, piazada! Então bora pro vídeo, filho! É isso aí, tamo aí, bandidagem. Aqui é o seguinte, mano. Se vocês estiverem ouvindo barulho de pitorneira no fundo do microfone, eu já aviso vocês que tá tendo obra aqui na frente de casa. Desta feira tá pronta aí, se Deus quiser. Então é isso, mano. Hoje eu vou criticar os games. O verdadeiríssimo crítico que critica a todos. Hoje eu trouxe uma lista de games do Playstation 2 com a nota mais alta segundo o Metacritic. Então se você já reconheceu algum game que apareceu logo já no início do vídeo, vai deixar o seu like e se inscrever no canal agora, mano. Porque aqui na Creative Games é o exército da madrugada, irmão. Que vai jogar o game independente da nota da crítica. Já se inscreveu? Então vamos começar logo, mano. Em décimo lugar, Devil May Cry. Devil May Cry em décimo, pessoal, fica louco. Devil May Cry é um jogo de ação em hack and slash, desenvolvido e publicado pela Capcom pra Play 2 em 2001. Você é Dante, um caçador de demônios que usa o seu negócio pra obter vingança depois de perder a sua mãe e o seu irmão. O jogo incorpora o uso de alusões e é vagamente inspirado no poema da Divina Comédia, incluindo o protagonista Dante. Eu já falei desse poema no meu vídeo de jogos que imitam God of War, onde eu falo do game Dante's Inferno. O vídeo conta com mais de 250 mil visualizações, mano. Graças a vocês, muito obrigado. Se você tá aqui e não viu o vídeo ainda, card em cima e link na descrição. Devil May Cry ganhou a nota 97 no Metacritic. E na época, por ser um jogo iniciante, a gente entende o porquê a nota não foi tão grande assim. Porque, né? Pra um game que consolidou o gênero hack and slash e hoje tem bastante influência, a gente até releva. E você, mano? Jogou Devil May Cry? Que nota você daria pra esse game? Comenta aqui embaixo, beleza? Em nono lugar, Tony Hawk's 4. Mano, olha que jogo tá aqui no ranking, véi. Essa eu quero ver. Tony Hawk's Pro Skater 4. É um jogo de skate com elementos arcade, desenvolvido pela Neversoft e publicado pela Activision pra Play 2 em 2002. Mas... Mas... Não podemos esquecer que tivemos alguns ports que veio pro Xbox, PC, Game Boy Advance, Advanced e Play 1, amigo. Sim, Play 1. Pessoal, olha só. Na época, como a gente era desligadão na vida, eu joguei ele no Play 1. Eu não sabia que ele tinha pro PlayStation 2, mano. Foi há pouco tempo atrás que eu fui descobrir que ele tinha pro PlayStation 2. Eu peguei o PlayStation 2 muito tarde, mano. E eu joguei essa franquia inteira no PlayStation 1. E o meu preferido é o Tony Hawk's 3. Eu peguei no emprestado de um namorado vagabundo da minha prima em troca do memory card. Eu desbloqueava as pistas todos os dias porque não dava pra salvar. Nunca mais eu vi esse memory card na minha vida. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Mas enfim. Quando eu joguei o 4 no Play 1, o salto gráfico, as texturas eram sim polidas e detalhadas. Afinal de contas, era o quarto jogo da franquia. Porém, quando eu joguei ele no PlayStation 2, eu falei, mano, tá legalzinho. Eu não senti aquele salto gigantesco de gráficos, mano. Mas tá valendo. Tony Hawk 4 recebeu a nota 94 no Metacritic, amigo. Mas eu vou falar pra você. Sei lá se eu concordo com isso tudo, viu? Você concorda com essa nota? Tem mais Tony Hawk aqui nessa lista, hein? Vambora. Em oitavo lugar, Maiden NFL 2003. Pois é, mano. Minutinho, por favor, eu gostaria de... Terceira com as palavras... E, pessoal, olha só. Eu já vou começar pedindo desculpa. Porque pra falar de um jogo, você tem que ter jogado. É verdade. Então, de todos os 40 vídeos aqui da Creative Games, essa vai ser a primeira vez que eu vou falar de um jogo que eu não joguei. Você é doido? Sim, piazado, é isso. O pessoal aí fala... Quando que você vai falar do Bombapet, irmão? Então, sim, eu joguei Bombapet pra caramba lá na quebrada. Mas nunca foi aquela minha vibe. Por isso, eu nunca trouxe ele aqui no canal. Quando eu trago algum jogo aqui pro canal, eu falo de jogo que eu tive uma história. Que eu tenho a propriedade pra falar do game. E não uns aí que falam que já jogou todos, fechou todos, que é gamer pra caramba só pra ter conteúdo. Entendeu, mano? Mas vai chegar o dia que eu vou falar do Bombapet. Se prepara. Estamos todos confiando no senhor. Mayden NFL recebeu a nota 95 no Metacritic. Os críticos acham que esse game é um jogo renomado do PlayStation 2. Mas tem que estar vendo isso daí. E, por favor, mano, se tem algum fã de futebol americano aqui no canal, se manifeste nos comentários pra falar do game. Escreve aqui embaixo o que você achou, mano, e se ele merece estar aqui nesse ranking do PlayStation 2. Sua crítica eu vou ler e vai ser bem recebida com o maior prazer, mano. Bora pro próximo. Em sétimo lugar, Gran Turismo 3. Agora sim. Agora melhorou. Gran Turismo 3 é um jogo de corrida desenvolvido pela Polyphony Digital e publicado pela Sony pra Play 2 em 2001. Na verdade, o nome do jogo foi apresentado na E3 de 2000, que era pra ser Gran Turismo 2000. Mas como o jogo foi lançado só em 2001, os caras viram que o nome ia ficar meio bunda, meio jegue. Colocaram Gran Turismo 3 e é desse jeito. E lá é pra nós e é porque é mesmo. Pessoal, o conteúdo do game já era avançado pra época, tá? Quem queria uma parada mais arcade e ia jogar o Need for Speed? Quem queria um bagulho mais simulado, com o circuito fechado, realismo e física no talo, jogava o Gran Turismo. Não tô falando nem bem e nem mal de nenhum, piazado. São estilos de games e isso é um fato. Tanto que na época, a Sony chegou a colaborar bastante com o desenvolvimento de periféricos, tipo volante de GT Force com estressamento realista, sabe? De física simulada, que na época pro PlayStation 2 era avançadíssimo. Só Playboy que tinha isso aí. A gente que era da quebrada com o destravamento Matrix no PlayStation 2 não tinha essa parada, não. Tinha que se contentar com os analógicos tudo quebrado. Dentro do game, tinha uns 180 carros pra você escolher. E em todo jogo de corrida, eu sempre falei. O Toyota Trueno AE86, pra quem curte o NTLD, sabe do que eu tô falando. Era o meu preferido, amigo. Questão de jogabilidade também é aquilo. Jogo pé no chão, nada de supercarros que correm a 1.400 km por hora quebrando a barreira de som, não. Aqui no game, a parada é correta. Física aplicada em relação à jogabilidade de corrida, beira o realismo na época. Só que agora, em questão gráfico, meu amigo, a tela de seleção de carros era linda. Vendo cada detalhe do carro, tanto no menu do game quanto na pista, era muito bonito. O jogo ganha nota 95 no Metacritic, e eu acho que tá de bom tamanho. Justamente pelo fato de já ser privilegiado em estar entre os 10 melhores do PlayStation 2. E você, mano? Concorda com essa nota? Que carro que era o seu preferido? Comenta aqui embaixo, hein? Em sexto lugar, GTA Vice City. Olha ele aí, mano. Pela primeira vez eu vou falar desse game aqui no canal. A favela venceu. GTA Vice City é um jogo de terceira pessoa em mundo aberto. desenvolvido e publicado pela Rockstar Games pra Play 2 em 2003. Em 1986, você é Tommy Versetti, um criminoso ex-membro da família mafiosa Forelli. É libertado da prisão após 15 anos. Seu antigo chefe, Sony Forelli, ostensivamente que o promove pra posição de cabo e te envia pra cidade de Vice City, a fim de atuar como comprador, em nome da família, em uma série de negócios envolvendo Coca-Cola. Galera, olha só. A primeira vez que eu joguei o Vice City na Lan House, eu nunca fiz missão nenhuma. Só vagabundagem no game. Assim que eu peguei o Playstation 2 em meados de 2009, aí sim, eu fechei o jogo. Como eu já falei, eu consegui o console muito tarde e eu respiro esse Playstation 2 até hoje. O game foi eleito o jogo do ano em 2002 e recebeu a nota 95 no Metacritic e tá mais do que merecido. Comenta aqui embaixo o que você mais fazia no Vice City. Eu passava a hora dirigindo o carro ouvindo as rádios da época. E você, fazia também? Comenta aqui, hein? Em quinto lugar... É. É isso, mano. O nosso queridíssimo GTA Santo André. Dispensa apresentações, né, mano? Terceira pessoa, mundo aberto, Rockstar Games 2004, evolucionou e pá. Beleza. Mas o que me impressiona é ele estar no quinto lugar no Metacritic, sendo que tem muito jogo aqui no ranking que nem merecia estar aqui, mas vamos lá. Existem inúmeros termos técnicos que o nego vai vir aqui falar bonito pra passar o pano em relação à definição da crítica. No Metacritic ele tem a nota 95 como nota oficial e 9.1 nas reviews mundiais. Mas amigo, tirando fora toda essa politicagem de moleque de condomínio criado no Playground, que nunca soltou pipa com cerol e linha chilena no morro, se mandar qualquer moleque que é fã de Playstation 2 perguntar, certamente vai colocar ele em primeiro lugar. Se não vai estar em primeiro lugar, vai estar no pódio dos três. Porque não é possível, né? Cara, o jogo de 2004 que tá rendendo conteúdo aqui no YouTube até hoje. Isso porque eu não fico sugando esse game, eu trago poucas vezes ele aqui no canal. E olha só, eu deveria até explorar mais esse jogo, porque eu amo esse game, eu tenho muita história pra contar. Inclusive, se você quiser mais ele aqui no canal Criative, comenta aqui embaixo. Eu quero ver GTA San Andreas, Criative traz a parada. Pode deixar que eu vou trazer pra vocês. Mas em relação à nota, ela tá justa? Que posição você colocaria GTA San Andreas nesse ranking do Metacritic? Comenta aqui embaixo, beleza? Em quarto lugar, Metal Gear Solid 2. Kojima representando no Playstation 2, hein? Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, é um game de ação e aventura com elementos em stealth. Desenvolvido e publicado pela Konami, com a direção do Hideo Kojima pra Playstation 2 em 2001. Continuando a trama do Solid Snake, logo você controla Raiden, a história de litor da Big Shell, uma enorme instalação de limpeza de offshore, apreendida por um grupo de criminosos, que se autodenominam Filhos da Liberdade, Sons of Liberty. Eles exigem um enorme resgate em troca da vida do presidente dos Estados Unidos que ninguém liga. E ameaça destruir as instalações e criar um desastre ambiental cataclísmico se suas exigências não foram atendidas. É aí que tu entra. E pessoal, olha só. Metal Gear é aquilo. 20 minutos de cutscene, 2 minutos de gameplay. E é, mano, eu tô ligado que quem é fã de Metal Gear vai falar que eu tô falando groselha. Como eu já citei naquele vídeo, os jogos atuais já não te prendem mais como antes. Que eu não aguentava jogar a franquia inteira por causa disso. É muito filmezinho, mano. Só que lá naquele vídeo, em nenhum momento eu falei que o jogo é ruim. O jogo é ótimo, é excelente, um enredo bem elaborado desde o PlayStation 1. Bem cinematográfico, sem deixar a ponta solta. Mas fanboy é aquilo, né? Vai passar o pano até pros pontos ruins do jogo. Mas tá bom. O vídeo não fala sobre Metal Gear em si. E sim, eu falo exatamente do que o título quer dizer. Muita gente se familiarizou com o vídeo, mano. E hoje ele tem mais de 150 mil visualizações graças a vocês. Se você tá aqui no canal e não assistiu o vídeo, cardinho em cima e link na descrição. E pessoal, o mesmo vale pro Metal Gear 2. Gameplay excelente, os gráficos desse game dando ainda mais atenção aos detalhes. Bem polido, com umas texturas bem leves, deixando o game bem fluido. Metal Gear 2 teve a nota 96 no Metacritic. E digamos que eu fique neutro nesse quesito aí. E você, mano? Vale essa nota? Você é fã de Metal Gear? Comenta aqui embaixo, mano. Mostre pros seus amigos que você é um cara respeitoso e vai citar argumentos legais pra discordar da gente. Beleza? Bora pro próximo. Chegamos ao pódio, piazada. Em terceiro lugar, ele. O nosso eloquente Evil. O nosso persistente Evil 4. Mano, eu nunca vou cansar de colocar essa música de fundo do canal Master Reset pra falar desse game aqui no canal. E nada mais justo do que eu colocar o canal do parça no card em cima e o link na descrição caso você não conheça, na verdade. Resident Evil 4, ou Biohazard 4 no Japão, é um game de tiro em terceira pessoa de gênero survival horror com perspectiva de câmera on the shoulder. que é a câmera em cima do ombro, mano. Foi desenvolvido e publicado pela Capcom pra Play 2 em 2005. E a história aqui todo mundo já conhece, mas o resumo, depois dos incidentes do Resident Evil 2, no seu primeiro dia como policial em Recon City, Leon Scott Kennedy passa a ser o agente do governo. E é enviado pra uma missão de resgate pra encontrar a filha desaparecida do presidente. Chegando no local, o cara já entende que a parada não se trata só de zumbi, e sim de uma seita, onde eles endeusam, entre aspas, uma força divina vinda de um parasita que infectam o corpo humano. E sua treta começa por aí. O jogo, como vocês já sabem, ele meio que deixa de lado aquele terror do Resident Evil do Playstation 1, que na época, como a parada era novidade, então era pesado mesmo. Agora no Resident Evil 4 já não. Tem uma trama mais focada em ação e sobrevivência. Sem tirar a essência do game, né? Hã, mais tarde essa essência aí ela vai de americanas do Resident Evil 5 e 6. Hã, foi de submarino. Resident Evil 4 tem a nota 96 no Metacritic e conseguiu a nota 9.3 nas revias mundiais de jogadores. Sendo até maior que o GTA San Andreas que é 9.1. E eu acho que eu tô de acordo com essa fita aí. Porque Resident era realmente o game que você não fechava uma vez só. Tinham inúmeros objetivos extras pra desbloquear. Destaque pro modo Separate Ways que você jogava com a Ada com o mesmo local e mesma história do game. Só que caminho separado do Leon. Tem o modo extra também a Sigmund Ada com uma missão especial da Ada a mando do Wesker. E diga-se de passagem a missão é maravilhosa. Além dos outros modos no game como Mercenários e o Wesker de tiro ao alvo no dentro do modo História. E olha só tu tá de acordo com essa nota aí? Qual era o seu modo preferido no Resident 4? O tiro ao alvo era o meu preferido sem dúvidas. Porém assim como eu já falei no meu vídeo da semana passada eu era horrível nesse modo. Card em cima link na descrição caso você queira ver, beleza? Bora pro próximo. E pela primeira vez aqui no canal Piazada em segundo lugar o game que ditou regras de como fazer mundo aberto. GTA 3 um jogo de ação e aventura em terceira pessoa e mundo aberto. Desenvolvido e publicado pela Rockstar Games que nessa época era a antiga DMA Design pra Playstation 2 em 2001. No jogo você é Claude um protagonista silencioso que após ser traído e deixado pra morrer por sua namorada durante um assalto embarca em busca por vingança que o leva a se tornar um mafagafo do mundo do crime. Guerras de gangue e corrupção mano esse cara é brasileiro e panaraense ainda por cima né porque aqui os mano fica assim quando toma chifre. Agora se liga só a primeira vez que eu joguei esse jogo no Playstation 2 eu fiquei de cara porque logo assim que eu tomei o controle do Claude no carro com o macacão laranja e eu pude controlar o personagem em terceira pessoa no meio da rua. Ha mano chegamos no futuro é Skynet Apocalipse mesmo. Amigo isso em 2001 eu joguei o game em 2009 você tá controlando um personagem com total liberdade de ir e vir em um mundo aberto 3D pra você poder fazer o que você quiser? Mano era de outro mundo. Pensa comigo mano antes disso eu tava no Driver 2 do Play 1 que era o mais real que eu tinha naquela época e já tinha o GTA 2 com câmera vista por cima tu apertava o R2 o personagem peitava e arrotava cê tá benzinho e chegando no Playstation 2 tu viu uma parada dessa eu nunca mais desliguei o console cheguei a faltar aula na escola pra jogar esse game vai estudar mano não seja que nem eu GTA 3 ganhou a nota 97 no Metacritic e eu acho mais do que merecido justamente por ser um game ousado que ditou regras pra games da atualidade continua sendo referência e entrou pra história dos games de mundo aberto que revolucionou o Playstation 2 e você mano concorda com essa nota? tu já jogou o GTA 3? comenta aqui embaixo hein em primeiríssimo lugar é isso que que eu vou dizer? eu acho que eu tô tendo um déjà vu mano porque se vocês voltarem no início do vídeo vai ouvir eu falando que eu joguei o game foi no Play 1 que o Tony Hawk 3 era o meu preferido e olha ele aqui na lista do Play 2 que estranho né? prova viva de que a Neversoft nunca buscou realismo em Tony Hawk e sim um game arcade acessível pra todo mundo existem sim algumas diferenças mas em relação ao salto gráfico no game nas duas versões cara os caras vão falar só pra passar o pano a única diferença que eu vi é o antes serrilhado e o suporte aspect ratio 16 por 9 que é exatamente o mod que eu coloco nos jogos de Playstation 1 no emulador Duck Station pra trazer aqui no canal pra não ficar aquelas listas pretas nas laterais ou ficar o game esticado na tela Tony Hawk recebeu a nota 97 e é considerado o melhor game do Playstation 2 segundo o Metacritic mas amigo você vai me desculpar mano mas ele não merece estar aqui no primeiro lugar não merece mesmo poderia ser o GTA 3 ou GTA San Andreas eu aceitaria também o Resident Evil 4 aqui mas o Tony Hawk eu acho que a Activision molhou a mão de alguém aí eu não acho correto ele estar aqui em primeiro lugar no ranking não ele não está com essa moral toda e eu falo isso porque eu sou fã da franquia hein só que é óbvio que essa é uma opinião minha que ninguém perguntou e ninguém liga e é por isso que agora eu vou passar essa responsabilidade pra você mano o skate profissional do Toninho Falcão merece estar em primeiro lugar aqui? comenta aqui embaixo o seu ponto de vista mano e vale ressaltar que essa lista não é minha e sim do site Metacritic não foi eu que montei e eu também não concordo com ela e você? concorda com esse ranking? tá certa essa fita aí? se tu fosse montar uma lista do Metacritic como seria? comenta aqui embaixo se inscreve no canal mano vídeos toda semana deixa o seu like e compartilha com a cremosa que nem curte game mas é aí que tá o segredo se ela falar que gostou do vídeo é ela mano ela te ama meu Instagram tá aí na tela caso você quiser me seguir mano manda uma mensagem lá beleza? pessoal eu vou ficando por aqui um abraço fiquem com Deus e tamo junto eu vou ficando por aqui